Teatro Amazonas apresenta Miquéias William em Concert O show para você se apaixonar Com canções nas vozes de Miquéias William Kathleen Nascimento Gênesis Leilá Moreno E Gilmar Brito Dia 12 de junho, dia dos namorados, às 20h Ingressos na bilheteria do Teatro Amazonas Informações 9-9253-4390 Apoio Governo do Amazonas Secretaria de Cultura do Estado do Amazonas Acnur Premiere Eventos E Aurea Noivas Miquéias William em Concert Dia 12 de junho, às 20h, no Teatro Amazonas